Se você não escuta no CSGO, dificilmente você consegue jogar bem. Afinal, é com som que você percebe o inimigo se aproximando, se afastando e até preparando algumas granadas para serem lançadas. Agora pense em uma partida de CSGO, ninguém te escutar. Você pode correr com faca na mão e tudo. Cada passo seu, independente da velocidade que esteja andando ou correndo, será 100% silencioso, não emitindo absolutamente nenhum som. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Esse é o vídeo de hoje. Um competitivo onde ninguém, absolutamente ninguém, escutava. Olha isso, põe uma garotinha na boca. Linda. Olha o Rian, velho. Matei. Bomba aqui, bomba aqui. Pega de faca. Está vendo essa linda butterfly? Você também pode ganhar uma no CSGO.net. Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Vários métodos para depósito e quando for depostar, utilize o cupom MATILHA para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal. CSGO.net. Não perca tempo. O link do site na descrição. Meu sonho é ter um milhão de inscritos, então, por favor, se inscreva no canal e deixe o like nesse vídeo. Eu realmente ficaria muito grato. Bora, galera. Eu vou rápido aqui esse áudio. Aí, galera, para quem acha que o grupo acabou, o Alex, Felipeira e Cachorro juntos, mano. Eu vou correr daqui, é B. Pode ir para B. Tá, tá, tá. Estou aqui, Riem. Dá a multe, pega aqui, ó. Nossa, pôr. Milha. Ice cream, mano. Que que é isso? Que é B.L, Riem. Que é B.L. Não tem que ir, gente. Não me trava, meu amigão. Amigão. Calma aí. Aí, ó. GG, GG. Calma aí, família. Que B.L aqui. Esse cara tá macio. Tá com os pés macios. Hum, é o ice cream, mano. Caramba, é o time. Que merda, hein? Relaxa, né? Faz o seguinte. Felipe, esmoca uma caverna. Eu vou bem de jeito. Já me contou dessa, hein? Essa você me contou. Tira esse revólver, parça. Que que é isso, meu amigão? Eu esqueci, velho. Tem prata. Meio, meio, meio. Meio. Tira a cara meio. Tira a cara meio que eu vou pegar a costa. Bomba aqui, bomba aqui. Pega de faca. Tira a cara, tira a cara. Ah, tem, tem. Minha janela, já. Mercado já, velho. Que susto. Tá aqui. Achei. Tomou. É o Coringa. Ah, sério, azul? Pelo amor de Deus, mano. Ah, velho. Que que é isso? Felipe, me dá aquele pé. Prepara. Tô chegando. Já tem um meio. Ai, meio, meio, meio. Já tem que abrir. Sim, Ralfão. Ah! Pindei, mas batei. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara. Base. Tá na base, Felipe. Tá na base, Felipe. Nossa, mano. Olha que apelão, velho. Que isso, mano. Pelo amor de Deus. É muito apelão, mano. Banguei, não vira. Pega o chicote. Ferrou. Ui. Eu vou smocar a liga aqui. Nada B, Felipe. Ai! Peguei, mano. Não é possível que os caras não perceberam. Tudo lá, Rian. Tudo lá. É, banco, Rian. Banco, Rian. Rian! Sanduí, sanduí. Sanduí, chute. Desafio de uma bala só, Rian. Ele tá sem capacete. One tap. One tap and nothing more. Meu Deus! Tá tirando, mano. Você vai fazer desafio pra mim, amigão. Tem mais um caverna, valeu. Tá, deixa entrar. Deixa entrar que eu tô costa, galera. Tira a cara dela. Ai, ai, ai! O Bandeira está na brisa. O Queen está na brisa. Tem mais um lá. Vai, pescoço. Ai, pescoço. Mais um lá. Dois lá, dois lá, dois lá. Mais um, mais um, mais um. Linda, Felipe. Eu vou ruxar a caverna, rapaziada. Ele é muito zico. Caverna é minha. Cara, eu tô acertando todo mundo. Puxa, pode ter palácio, V. Tô tapete, Costa. Me pegou Costa. Acho que eles estão ligados já no esquema. Bota na tela, Rian. Bota na tela. Tá na tela, tá na tela. Sobe aí, tranquilo. Sobe aí. Luvinha rosa? Vai, moleque. Vai, moleque. Pega eles, moleque. É dele. Vou pegar na foca, ele quer. Ah, eu se vai. Valeu, valeu, valeu. Matei aqui um rato. Matei um aqui. Tá fechado, tá fechado, tá fechado. Boa. Boa, Asiaga, linda. Maravilha. Linda. Olha o Rian, velho. Matei. Vamos aqui, tá, galera? Só vale no escopo, vai, Rian. Vem comigo. Cara, isso vai dar um problemão, mano. Ai! Ai, ele tava embaixo de mim, mano. Ó, ó, o Lucan. Ah, não, Lucan. Humilhou o cara. Ganha esse X1, Fri. Linda. Boa, Asiaga. Maravilha. Puxei, Red. Nada é palácio, galera. Agora eu fui um Nilba. Agora eu fui um idiota. Agora eu fui um idiota. Tem caverna. Vamos ganhar isso pro vídeo do Rian, velho. Banguei. Ah, Rian. Ele tá me humilhando de farming direto, não sei porquê. Tá aqui na esquerdinha. Linda, fila. Não sei que tinha sido o que o do Polex, cara. Ah, tá de wow! Ele tá de wow. Pode tocar no vídeo, galera. O cara tá usando um wow. Não foi nada, velho. Ah, tá chitado. Ai, ai. Esse cara tá suspeito. Ai, tem AWP aqui. Matei meio. Quem bagou meio? Tem rato aí. Vai, vai trollar aí quem tá atilhando em mim. Liga. Ai, gente. Valeu, valeu. Ai. Não sou, galera. É não, eu sou. Tá lá, Felipe. Oi. Valeu. Nada meio. Ai! Tem aqui meio. Tem meio. Alguém tem coletinha nesse dia? Eu, eu tenho, eu tenho. Tem aqui, gente. Tem aqui, gente. Tem aqui. Morri, morri, morri. Morremos. Morrei. Ai. Boa, Rafão. Boa, Rafão. Boa, Rafão. Galera, é B. É B, é B, é B. O flipão rushou. Cuidado, Rekosel. Esse cara tá querendo. Tem, tem, tem. Tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Boa, Rafa, Rafa. Que isso? Eu acho que tem cara mercado. Sou eu, Mer... Ah! Tem que mercado mesmo. Tem que mercado mesmo. Rafão, para me dar cover. Olha o que eu fui arranjado da minha vida. Rafão, para me dar cover. Rafão, Rafão! Mano, perfeito, rapaziada. Tem caverna, eu acho. Puxou o palácio, matei. Ai, que que é isso? Eu nem apareci. Como que ele me varou? Tava no meio da janela. Ó, a Rian já desistiu da gravação. Não, pior que eu não desisti não. Tô gravando, o Gabson tá perfeito. Você tá maluco? Ai, polex, caiu. Tem aqui, tem aqui dois, 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 são dois. Ah, rafa, rafa. Peguei um. Outro, 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 outro. Olha onde o Rian foi. O cara tá jogando bombinha. Ai, tá cheatado, mano. Que? O que que eu ouvi? Galera, a rata é do pai. E ele tá bem quente. Meio. Meio tem. Vou pegar meio. Meio, tira a cara meio. Meio, tira a cara meio. Ah, surpresa. Meio, tira a cara. Tira a cara. Tirei, tira a cara. Tá na liga, polex. Você pega a faca. Tá, tirei a cara. Eu vou distrair ele, Rian. Olha. A cara dele é tão ficada engraçada, hein, mano. Mano, como assim? Vou plantar nessa, mano. Mano, maluco, velho. Calma aí. Tá liga. Vou pegar a liga. Tira a cara. Tira a cara, Filipão. Peguei ele. Peguei ele. Ai, pidei um pouquinho, mas matei. Calma. Todo mundo morre. Não. Todo mundo morre. Confia. Todo mundo morre. O segundo clique eu vou comer ele com tudo. Ele vai checar, mano? Ah, que que é isso? É, ele também era uma inova... Não, mas a bomba tava pra liga, cara. Mano, eu vou abrir palácio aqui. Fica chill, caverna. Quando eu abrir palácio, vocês entram bombas, fechou? Posso fazer um press pra você? Posso, paléco? Pode, pode, pode. Cai e bombear, galera? Tadinho. Pô, mas é... Sem calmar agora. Aí que a gente percebe o quão importante é o som, né, mano? É. Sem brincadeira. Ele tá querendo levantar algum ponto pra parecer sério no meu vídeo. Tá vendo, galera? Ah, mano. Aí, ó. Esse nozes, viado. É um timing. O que que ele tá fazendo na B ainda, cara? É o Clutch. Ah, Rafa ontem de UOL. CT, 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 CT. Eu sei, eu sei. O que que você tá mirando aí? Você sabe que tá CT, cara? Vai ser que nem mais moca, você sabe que tá de UOL, velho. Relaxa, é o pescoço. Rafa ontem de UOL, velho. Ô, Alex, cala a porra da boca, moleque. Pô, a gente não vai perder isso daqui não, hein, gente. Por favor. É, Rafa ontem e filipão faz o entre. Depois que o filipeiro fazer a smoke, ele vai fazer a bug de vocês. Eu vou comer rato costas, tá ligado? Vou tá bem safadinho ali. Entrei. Que isso? Areia. Ajuda, Rafa ontem. Peguei, peguei um, peguei um. Cabecinha, deixa eu pegar a cabecinha. Vou pegar a cabecinha. Relaxa. Eu vou plantar, já. Eu vou plantar, vou plantar. Pode extrair mais o cara. Tem jungle, jungle. Matei jungle. O último vai ser ele. Não, tem jungle ainda. Tem dois, tem dois. Ui, papai. O nó geralmente é o da B. Tá, lá. Não, não dá cara pra esse cara. Caraca, você humilhou o cara agora. Não dá cara pra esse cara. Isso foi muito bom. L, L, L. Ele me pegou, mano. Ah, para. Ele. Ele tá preto. Demais. Veja na longa, veja na longa. Pode ir B, pai. Tem A, tem A. Time bom. Cuidado, L. Cuidado, L. Tinha L, tinha L. Aqui. Que pé. Ai. Que time maravilhoso. Ah, por que ele veio me checar, nozes? Esse nozes é muito wow, mano. Felipe do céu, movimentação. Eu vou fazer o Entry B, vou fazer o Entry B. Vou fazer o Entry B. Não, espera, gente. Tá sozinho, cuzão. Não, só vai rir. É esse mesmo, é para a gente não fazer a luta. Só vai rir. Pode vir. Boa, boa, boa. Aí, ó. Tá lá. Ai, olha a entregada. Olha a brincadeira. Olha a brincadeira, galera. Olha a brincadeira. Foi mercado. Mercado, mercado. Mano, pelo amor de Deus. Linda, mano. Ó, agora eu vou abrir o Palácio e Scome liga, fechou? Eu vou rasgar esse Palácio aqui. Ligação, peguei um. Matei A. Boa, L. É, sossegada demais. Tá na B, tá na B marcando. Linda, rapaziada. Linda. Calma, vou passar L, Felipe. L tem. Ai, achei que encontrei um amiguinho aqui. Fala. Fala. Deixa eu pegar a base. Vou pegar a base na faca. Tira a cara do CT. Ai, eles imaginam tudo, mano. Linda. Rima aqui a janelão. Ai, esse Smoke foi lindo também. Passei L. Tira a cara. Peguei a janela. Relaxa, eu passei B na marota. Ai, caraca. Opa, Palácio. Matei. Deve ter um pra B ainda. Deve ter um pra B. Ai, os dois estão lá, galera. Um tapete. O que eles estão fazendo lá na B? Na B. Ah, o Felipeiro está chitado aí. Você viu, né? Vou dar um tap. Mano, eu juro. Eu não estou. Só, por precaução, eu vou deixar a Steam do Polex e do Felipeiro aí no comentário fixado. Ai. Eu estou impressionado agora com o Polex. E ele gravou isso aqui. A Inbox Personal Hack ele gravou. Nossa, é verdade, é verdade, Felipe. Safado. Vai, todo mundo passa no tio. Eu vou bangar duas. Na real, o Rafaão banga e eu planto o B. Ó. Cabeça em liga. Cabeça em liga, pai. Ah, mercado e CT. Tem CT, galera. Tem CT. Tem CT, Ria. Meu Deus, Nico. Caralho. Nico, Nico, peça na vina final, velho. Vai, ano. Tem CT, tem CT. Tem CT, isso é certo. São dois, são dois. Jungle, jungle. Janela. Janela. CT. Nossa, meu Deus. Estou com medo de mais. Está de igual. Ah, está, CT o outro. Está, CT o outro. Flash bang out. Que isso, mano. Mas ele vai achar que você nem caiu, Ria. Tá ligado? Cuidado. Não, o barulho de cair fez. Talvez o cara não ouviu. Ai, sobe de novo. Mano, isso dá muito medo, velho. Está, velho. Esse CS, mano. Cê é louco. Dá a volta CT, pai. Caralho. Nossa. Oh, CT. Isso vai ser muito QI. Meu Deus, isso vai ser muito QI. Mano, ele vai se despeitando. Ria, você foi QI. Muito OP. É, galera. O Pulex, mano, mandou a cal. O som é o detalhe mais importante do Santos Gol. Se não, o detalhe mais importante. Deu para ver, né? Quando o pai simplesmente colocou dois travesseiros no pé. Não fez barulho nenhum. Bem, vocês assistiram. Dois vídeos aqui no canal todos os dias. Se inscreva. Me ajuda a bater um milhão de inscritos. Falta pouco. É isso. Tamo junto. Valeu. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Eu acho que é um 337. Falou. 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 Falou.